A presente nunca para de cantar por isso, é por isso eu estou aqui Eu sou palestra de coração, eu te sigo em toda paz Eu sou palestra de coração, eu te sigo em toda paz Eu sou palestra de coração, eu te sigo em toda paz Eu sou palestra de coração, eu te sigo em toda paz Eu sou palestra de coração, eu te sigo em toda paz Amém. 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 Amém.